E uma denúncia anônima levou a polícia militar a apreender quatro motocicletas numa favela da Zona Norte. Em duas delas, que são dos anos 80 e 90, já haviam sido colocados dois motores 2018 com injeção eletrônica. Os veículos, segundo a polícia, seriam usados em roubos. No interior do barraco também foi encontrada uma outra moto, ano 2018, roubada de uma recepcionista na semana passada. Isso foi na Vila Tibério. Dois bandidos que estavam no local fugiram. Obrigado.